E ainda não é desta que vamos saber a sentença para Alec Minassian, o homem que matou 10 pessoas e deixou 16 feridas num ataque com uma van no centro de Toronto em 2018. O julgamento foi adiado para 31 de meio. Os canadianos ainda vão ter de esperar pouco mais de um mês para saber a sentença de Alec Minassian. A juiz que preside o caso adiou para 31 de meio o julgamento do homem com 10 acusações de homicídio em primeiro grau e 16 na forma tentada. De acordo com a imprensa canadiana, a juiz diz que o tribunal não pôde atualmente seguir como audiência. O motivo do atraso não foi explicado. Minassian declarou-se inocente, mas foi considerado culpado em todas as acusações. O arguído foi responsável pelo ataque mortal com uma carrinha van numa calçada de Toronto em abril de 2018.